Oi gente, hoje eu vou falar do melhor fertilizante natural para tomate e pimentão, rico em fósforo e nitrogênio, enriquece o solo da sua aula, pega a cabeça, o rabo, as tripas do peixe, cabe um buraco de 30 cm, enterre o exército de peixe, é rico em nitrogênio, ideal para o tomate e pimentão, é um verdadeiro ouro sólido, então se você gostou do vídeo, peço que compartilhe e se inscreva no canal, valeu!